O Cleis, aparentemente sim, mas onde está a data do evento? Tem que ver a data, espera aí que tem um banimento aqui, banimento a gente vai banir a Comandante Pandora e Ophel Comandante Pandora Ah, vamos banir só a Comandante Pandora que o tempo acabou, sério que ele baniu o Shun, que loucura Ele tem Ophel aqui, ah, vamos banir o Ish, né? Nada de Ish Ele baniu Minha Juni, que ridículo, cara, isso é muito do ridículo Dá para usar sangramento, né? Ah sim, dá para usar essa conta aqui com violência diária, sim, é só... Vamos improvisar, galera Essa estratégia mita aqui que eu vou fazer, eu não sei se vai funcionar É tipo assim, você está nem aí para subir de rank Ah, deixa eu pensar Ele está com sangramento, né? A gente vai ter que ir na Saori Aqui a gente vai usar o cara DPS aqui mesmo E aí a gente vai usar o Yoga Dourado no Cânon Invisível Vamos ver se esse combo não é perfeitamente estranho, galera Ah, é, né? Tem a Saori que vai tirar da Invisibilidade Esqueci disso aqui também Mas ele não lançou a Invisibilidade, a gente vai tacar aqui nele Nossa, tem que tirar a Proteção dos Deuses, cara Ah, ele já deve ter colocado aqui, ó No Churinha Ele foi... porque Churinha vai... É, mas a gente vai colocar no Churinha de qualquer jeito O Antanato está 2, 3, 1, Martim está 1, 3, 4, 5 É, é, mas o que acontece é que a gente seнибудь não fica Flafer, tá? Vamos lá continuar aqui no moço, ainda finalizou ainda hein, ai do yoga finalizou hein a gente vai colocar mais cruz aqui colocar uma vitória abençoada aqui vamos colocar, deixa eu ver essa lona aqui tá de que, tá de árvore maldito vou colocar uma lona, a lona gosta de pedro pro turno vou colocar aqui proteção também vai proteção ali ó Danatos pode falecer não ah cara gostei desse combo, o que que vocês acharam desse combo ai? o que que vocês acharam desse combo? foi um combo que eu descobri no automático vamos ver se eu finalizo esse moço aqui ele pode usar a Atena exclamation né? é né, ele não consegue né, ele não consegue vamos diminuir o ataque físico dele aqui também olha velho, o yoga falhou mas eu sobrevivi né velho, o importante é que eu sobrevivi ah, parou de desviar, desviou agora agora a gente vai tentar finalizar o milo dele que não está com revive o milo dele Tô com 9, é, vamo lá. Vou continuar aqui. É, conseguiu curar tudo de novo, hein. Vai ter que eliminar a Saori, se não eliminar a Saori vai ser tenso. Cara, olha esse yoga dourado, esse yoga dourado tá pop pra caramba, véi. Ai ai. Não usou a Atena exclamation. Ai ai, deixa eu pensar aqui, vou reduzir mais o ataque deles então. O cara, olha esse yoga, esse yoga tá top demais, véi. Fira a lenda, mas reviveu. Toma um aqui ó. Já que eu não tô conseguindo ali isso, o yoga ainda ajudou. Fira a lenda, acertou o imbecil ali. Isso, enche aí minha barra de Iura do Tanatos, pra gente dar aquele contra-ataque. Dá o Alune. Ó, dá até pra dar ataque base aqui, ó. Ganhamos, ó. Ganhamos, cara. E eu, véi. O combi do Ioga Dourado com o Kano tá top, véi. Tá top. Que isso. É porque o lance do Ioga Dourado é o quê? Ele, se o inimigo selecionar o alvo, ele vai tirar a cruz. Mas se ele não for selecionado por redirecionado, né, aproveitando que a gente vai ter um disconnect aí também, ele tem baixa chance de perder a cruz. Por isso que eu fiquei com a cruz a luta inteira. Lógico que isso aí prejudica se tiver o borboletão, né, que não é redirecionado, e também a Saori que tira a invisibilidade. Mas, enfim, né. Mesmo quando o Saori ali, vocês viram que o combo funcionou.